Olá gente boa do canal, grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, muita chuva no estado do Ceará. Nesse momento agora, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, chovendo aqui muito na cidade de Guaraciaba do Norte. Só pra você ter uma ideia, tá tudo nublado, muita água, muita chuva, isso é muito bom. E as notícias positivas são interessantes. Não sabe a hora aí, que hora é aí, professor? Olha a hora... Olha a hora, qual é? Olha a hora, hein? 2 horas e 30 minutos da tarde, desse dia 2, 2 de março de 2021. Olha a água tomando de conta ali, muita chuva ali, muita chuva e tudo mais. Muito interessante mostrar pra você aqui a nossa querida Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, pra você ver como é que tá. Olha, eu tô aqui, seu... Um abraço aí, cê sabe quem é, ó. Alô, seu Fransquim, meu patrão, e aí? Seu Chiquinha, Raul. Seu Chiquinha, é Fransquinha a mesma coisa. Marquinha é freio. Ei, Fransquinha. Seu Fransquinha e Chiquinha. Marquinha, seu Fransquinha e Chiquinha é a mesma coisa. O palco que dá em Chico, dá em... Chiquinha do Baião. Francisco, seu Chiquinha do Baião. Olha aí, seu Chiquinha, marquinha aqui, ó. Hoje eu tô liberado aqui, vou tomar um aqui. Bem, brincadeiras à paz, né? Mas tá chovendo muito aqui em Guaraciaba do Norte. E eu vou trazer pra vocês agora uma informação que foi divulgada no Facebook, na página do senador Eunício Oliveira, dos políticos mais importantes do Brasil. Notícia positiva. Parabéns, Eunício Oliveira, pelo seu trabalho que tá trazendo resultado pra nós. Olha aí, seu Fransquinha. Aí no Rio de Janeiro, compartilha pra galera ver. Isso aí foi trabalho também do Açú de Castanhão, já vai pegar água. As águas do Velho Chico já estão caminhando para o Açú de Castanhão, com a abertura da comporta do Cinturão das Águas do Ceará, localizada na cidade de Missão Velha. As águas percorrerão um total de 300 quilômetros até o Açú de Castanhão, passando pelo Riacho Seco, Rio Salgado e Rio Jaguaribe. A previsão é que o deságue no Castanhão aconteça em 30 dias, beneficiando cerca de 4,5 milhões de cearenses. Nosso trabalho permitiu a alocação de 619 milhões para a conclusão da transposição no Rio São Francisco, além de 250 milhões para o Cinturão das Águas. Duas importantes obras que vão garantir a segurança hídrica do nosso Estado e transformar o sertão cearense num verdadeiro mar de prosperidade. Foi o que escreveu o ex-senador Eunício Oliveira, divulgando essas imagens em sua página do Facebook. Pois é, gente, está aí notícia importante e, por falar em coisa importante, pensar bonito, pensar positivo, ter fé, ter esperança também fortalece a imunidade. Não podemos perder a esperança, temos que acreditar sempre no melhor e tudo que nós tivermos que fazer, façamos da melhor maneira possível e eu tenho certeza que os resultados serão sempre muito satisfatórios. Portanto, diante dessa realidade em que nós estamos guerreando com o inimigo invisível e que, diante dessa cruel realidade, outros inimigos estão aproveitando, que são os salafrários, os políticos desonestos, que estão aproveitando para meter a mão, para roubar, os honestos vão, tá? Os honestos estão aproveitando para esclarecer, para tentar passar sua mensagem para a população, mas os desonestos estão aproveitando, lavando a burra, mas eles vão pagar. Não é possível. Enquanto isso, a gente agradece aí ao grande ex-senador Eunício Oliveira, pelo grande feito, por ter contribuído para que essa obra viesse aqui para o estado do Ceará. A gente continua, dê like, se inscreva aí no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos. Faça como a Renatinha, que mandou uma mensagem para mim lá de Guaraciaba do Norte, diz que já é inscrita no canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos. A Renatinha que trabalha com cozinha, né, Renatinha? É uma das melhores cozinheiras do Brasil. Valeu, Renatinha, valeu, meu povo. Tchau!